E aí galera, beleza? Vamos continuando com a nossa série Spyro The Dragon Remasterizado. Vamos aí a parte 4. Vou ver que eu acho que vou ingressar nesse nível aqui agora. Vooo ensolarado. Deixa eu ver se tem algum ponto de habilidade pra coletar aqui. Não, aqui não tem. Vamos embora então. Vamos ver o que a gente tem que fazer aqui. Aqui já estão os aviões. Ah, que demora pra virar, mano. Aqui são os arcos. Ah, tem um avião, hein? Olha aqui. Tem um esquema certo isso aqui, mano. Para não perder muito tempo. Ah, tem um avião. Ah, falta o trem. Olha, tô escutando. E aí, consegui. Faltando um segundo. Excelente. Isso aí então galera, tá concluído. Esse nível aqui foi bem de boa. Não teve muito mistério. Isso aí então galera. Cerrando aí a parte 4. Parte mais curta da série por enquanto. E aí na próxima parte a gente continua com a série remasterizada de Spyro The Dragon. Até a próxima. Até a próxima.